Oi pessoal, hoje tem vlog comigo. Esse vlog já era pra mim ter mandado pro canal, mas como eu fiquei com problema no celular, então eu tô postando hoje. Espero que gostem. Fiquem comigo nessa. A encomenda chegou. Vou mostrar pra vocês o que que é. Olha. 400 gramas, gente. Fechadinha. Aqui, ó, eu tô com os pedaços de frango, que eu fiquei com vontade de comer frango com molho, gente. Então, eu tô com os temperinhos secos aqui a gosto. É páprica doce, chimichurri, cominho, orégano. Tem até curry aqui. Aí eu coloquei dois limãozinhos aqui no tempero e vou temperar e deixar reservado, tá bom? Porque eu vou refogar ele naquele meu segredinho, tá? O meu arroz já ficou pronto. Olha, gente. Também tô com vontade de comer arroz branquinho. A minha comida dessa vez não vai ser nada assim, tipo, mais light. Eu tô com vontade de comer comida assim. Aqui eu já preparei, comecei a preparar a cebola. Tem os raminhos e cebolinha de salsinha ali e molho que eu vou usar, tá? O segredinho é esse. Vocês sabem que eu gosto de dourar o açúcar e vim selando o frango aqui. Olha como ele fica. Já coloquei o macarrão pra cozinhar. Enquanto ele vai cozinhando, eu vou finalizando aqui. O frango, gente, agora ele vai selando, tá? Aí onde ele foi temperado, eu vou colocar depois o molho ali pra aproveitar aquele sabor. E aqui eu entro com um pouco de água quente pra soltar todo o sabor que ficou aqui no fundinho, nas laterais do frango. Vou tampar e deixar ele cozinhar um pouco, tá bom? Aí depois eu venho com o molho e tudo mais. E o tempero. Eu lembrei que eu tinha os pimentões coloridos, ele congelado. Vou usar também. Vou misturar tudo aqui no molho de tomate que eu já coloquei ali naquele fundo do tempero. Aí eu vou colocar no frango. Ó, já coloquei os temperos. Vou deixar ele aqui dar uma boa refogada. Entrei com o molho agora, gente. Vou deixar cozinhar mais um pouco. Depois eu vou dividir. Olha, dividi, tá bom? E aqui é onde eu vou aproveitar esse molho pra vir temperando o nosso macarrão. Ó, aí fica... Nossa, gente, mas vai ficar todo o sabor do frango aqui. Então, como eu fiz muito arroz, que eu queria acabar com o do pacote ali, e tem feijão também cozido. E como eu não vou fazer marmitinhas, gente, pra mim por esse dia, eu vou então montar com essa comida que eu acabei de fazer, porque eu acabei preparando o macarrão todo, aqueles pedaços de frango e tem o arroz e feijão. Então eu vou deixar tudo montadinho, tá? Agora eu vou preparar o macarrão com frango, gente. Vou colocar um pouquinho de molho também aqui em cima desses pratos. Gente, nessas marmitas de arroz e feijão, eu como com outra proteína, com salada. Então eu deixei assim. Ficou. Já deixo já montada. Já vai ficar aí pra semana. Pros dias, se eu quiser comer, né? Pessoal, acabei de receber. Chegou. Vou mostrar pra vocês. Não é um... uma hóspede da vida que eu... Ai, Bintinho, quis comprar vermelho, porque o liquidificador já é vermelho, né? Olha, gente. Mas agora eu vou ter que ver onde eu vou colocar, né? Porque espaço aqui em casa, vocês sabem, né? Na cozinha é um ovo de codorna. Mas olha que lindinho, pessoal. Deixa eu tirar aqui o saquinho. Mas eu vou deixar ele dentro da caixa. Eu só vou tirar aqui pra vocês verem. Sempre dentro da caixa até eu usá-lo. E eu gostei porque a jarrinha é de 500ml. Então é um bom tamanho. E é pesadinho. É 2kg e pouco. Aqui, ó. Que bonitinho que é. Ai, eu gostei muito. Ele pulsa, né? Tem o modo pulsar. É igual o liquidificador mesmo. Só que o liquidificador é valita, né? Isso aqui é da marca Mundial. Então aqui você vai colocando, ó. Deixa eu colocar mais pra trás. Não, mais pra frente, né? Aqui vocês vão colocando. A gente vai colocando os produtos. Se a gente não quiser ir colocando aos poucos, né? A gente vai abrindo aqui e colocando. Então essa é a minha aquisição. Já o meu planejamento do fácil venda. Também precisa. Ó, sem resíduo nenhum. O que eu coei. Então fica limpo assim. Eu vou deixar aqui nessa vasilha aqui. Porque ela tem uma tampinha. Vou deixar esfriar e depois levar pra geladeira. Aí depois eu vou pocionar ela. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.